Estamos aqui na Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos. Vamos conversar com o presidente, doutor Lauro Simelo, presidente dos trabalhos da MOB a nível de Estado. Primeiro, tenho uma satisfação recebê-lo aqui na MOB, na Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos. E aqui enalteceu o excelente trabalho jornalístico que você tem feito em todo o Estado, com divulgação de várias notícias aí para quem nos assiste nas redes sociais. A Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, a MOB, ela é uma agência executiva, uma autarquia estadual vinculada à Casa Civil, e é responsável pela gestão, regulação e fiscalização de todo o transporte intermunicipal existente aqui no Estado do Maranhão. Então, nós atuamos tanto no eixo rodoviário, por exemplo, a linha de ônibus que sai daqui de São Luís e vai até o município de Imperatriz, vai até a região leste do Estado, através aí, por exemplo, dos municípios de Caxias e Timon. Ou seja, todas as linhas intermunicipais que transportam passageiros em nosso Estado, entre as cidades do nosso Estado. Atuamos também no eixo semi-urbano. Então, aqui na ilha de São Luís, todas as linhas de ônibus que saem de São José de Ribomar e entram em São Luís, saem de São Luís e entram em Paço do Lumiar, ou seja, leva passageiros entre um município e outro realizando transporte semi-urbano, também é de responsabilidade da MOB. Além disso, a MOB atua no transporte aquaviário. Então, assim, é nossa responsabilidade a fiscalização, a regulação do transporte que é realizado através do ferribute, que sai aqui do município de São Luís, através do terminal da Ponta da Espera e se desloca até o terminal do Cujup, aí na Baixada Maranhense. Também atuamos no transporte complementar, no transporte alternativo, realizado por vans entre os municípios do nosso estado e somos aqui hoje os responsáveis por esse grande projeto de infraestrutura ligado à mobilidade urbana, que é o prolongamento da Avenida Litorânea e posterior implementação de um novo modelo de transporte público na nossa ilha, que é o BRT. Além disso, atuamos também com o serviço Travessia. O serviço Travessia é um transporte gratuito realizado por vans adaptadas que tem como público-alvo pessoas com deficiência, notadamente cadeirantes e pessoas cegas que são transportadas da porta de sua casa até o seu destino, como eu disse, de forma gratuita em vans adaptadas e climatizadas. Esse serviço permite que essas pessoas exerçam aí o seu direito de ir e vir tendo amplo acesso aos direitos constitucionalmente garantidos, como educação, saúde, trabalho e lazer. Bom, presidente, agora falando do projeto BRT, como é que vai ser feito esse trabalho, sobretudo a adequação desse novo sistema de transporte a nível de capital? Estênio, esse projeto do prolongamento da Litorânea e BRT, ele é um investimento do Governo do Estado, nesse primeiro momento, de 140 milhões de reais. Esse dinheiro foi conseguido através de um convênio, na verdade, de um financiamento que o Governo do Estado fez perante o Ministério das Cidades, e ele possibilitará, a partir da construção dessa infraestrutura, a implementação desse novo modelo de sistema de transporte público, que é o BRT. E o que é isso, Estênio? O que nós vamos fazer? É, inicialmente, nós estamos prolongando a Avenida Litorânea em 1.800 metros, do ponto onde o ex-prefeito João Castelo deixou, até a Avenida São Carlos, no bairro Olho d'Água, que é aquela Avenida do Sesc. E, concomitante à construção, a esse prolongamento da Avenida Litorânea, nós também vamos construir um terminal de integração nas imediações do Alphaville, ali no Arassagir, próximo àquele viaduto, onde a gente tem aí os limites de municípios, de Raposa, São Luís, e São José de Ribamá e Passo do Lumiar. Então, será construído um terminal de integração naquele local. A partir daquele local, o BRT vai sair desse terminal de integração, linhas intermunicipais, linhas do semi-urbano, integrarão e trarão passageiros para o BRT, tanto de São José de Ribamá, quanto do Passo do Lumiar, pela MA 202 e MA 204, que é a Estrada da Maioba e a Estrada de Passo do Lumiar. E, desse ponto aí do Alphaville, o BRT virá pela Avenida dos Holandeses, ali pelo canteiro central, sentido Arassagir Olho d'Água. Na convergência com a Avenida São Carlos, no Olho d'Água, no bairro do Olho d'Água, o BRT vai entrar, descer por toda a Avenida São Carlos e encontrar exatamente o prolongamento da litorânea, esses 1.800 metros que o governo do Estado do Maranhão está executando. A partir desse ponto, ele vai descer por toda a extensão da Avenida Litorânea, sentido Olho d'Água, Calhau, até que, nas imediações do parquinho, que fica próximo ao antigo Hotel Quatro Rodas, ali logo após a passagem da ponte sobre o rio Calhau, a gente vai fazer uma intervenção de engenharia e construir uma passagem de nível, possibilitando que o BRT, ele suba na direção da Avenida Colares Moreira e passe ali em frente ao restaurante Coco Bambu. Em frente à Igreja do Calhau, nós vamos ter uma outra estação para que possa haver novamente a realimentação desses passageiros que nós trouxemos pelo BRT e possamos alimentar tanto o sistema urbano como o sistema semi-urbano de passageiros que já rodam normalmente na Avenida de São Luís. Desse ponto, o BRT retorna, a partir da rotatória do quartel da Polícia Militar, por toda a extensão da Avenida dos Holandeses, sentido Calhau-Araçagi, perfazendo aí um percurso total de aproximadamente 21, 23 quilômetros nessa vinda do Araçagi e retorno novamente para o terminal de integração do Alphaville. Presidente, agora o prazo de conclusão dessa obra? Essa obra já foi iniciada, o prazo de conclusão dela é de 24 meses, eu tenho dois lotes de construção, eu tenho um lote que ele remete exatamente às intervenções da Avenida São Carlos, ao prolongamento da litorânea e à reorganização de toda a Avenida Litorânea que já existe, com urbanização, paisagem, verificação, construção de novos estacionamentos. Então, esse representa o lote 1. E o lote 2 é representado por todas as intervenções de engenharia que nós realizaremos na extensão da Avenida dos Holandeses. O governo do Estado, ele já adquiriu esses transportes ou ainda vai adquirir? Primeiro, nós providenciaremos a construção dessa infraestrutura, esse prazo de 24 meses, e o planejamento é que, quando esse prazo de 24 meses ele estiver finalizando, possivelmente, daqui a 18 meses, 6 meses antes da conclusão da obra, nós promovamos a licitação do transporte BRT. Nós já visitamos algumas unidades federativas, verificamos esse modelo de transporte em outras capitais, observamos aí vantagens e desvantagens dos diversos modelos, e já estamos aí com o modelo, com o estudo finalizado, para que nós saibamos qual é o modelo que vai ser implementado aqui em São Luís, e que possamos realizar essa licitação. Presidente, quanto aos novos projetos que serão desenvolvidos aí na sua gestão? Então, são vários os projetos, como eu te disse agora há pouco, assim que chegamos aqui na MOB, há aproximadamente um ano, fizemos o dever de casa, fizemos um diagnóstico de como estavam todos os eixos que compõem aqui a MOB, o eixo rodoviário, o eixo aquaviário, o eixo do semiurbano. E, nesse aspecto, conseguimos realizar diversas missões que tínhamos planejado para o ano de 2018, realizamos uma prestação de contas com esse relatório, e já temos todo um planejamento estratégico para os anos aí que se aproximam, notadamente o ano de 2019. Então, no eixo semiurbano, nós vamos instalar aqui na Agência de Mobilidade Urbana um centro de controle operacional que vai nos permitir uma gestão da nossa frota do semiurbano utilizando aí a tecnologia. E como se dará isso, Sten? Nós vamos instalar GPS em todos os ônibus que rodam, que transitam no sistema semiurbano, e isso possibilitará que a fiscalização realizada pela MOB ela seja aprimorada. A partir desse centro de controle operacional, eu poderei saber se cada ônibus que compõe a frota do sistema semiurbano ele está cumprindo a ordem de serviço consoante consta do documento de autorização. Eu vou permitir também que meu usuário ele se transforme num efetivo fiscal. Com o quê? Com a disponibilização de um aplicativo para que ele possa acompanhar se esse ônibus que ele busca pegar para levar até o seu destino ele já está próximo ou não. Então ele vai se deslocar para a parada de ônibus ali já com o ônibus praticamente chegando. Ele perde menos tempo e melhora a qualidade de vida dele. Além disso, nós temos projetado para o sistema semiurbano a licitação de todo o sistema. Como nós sabemos, a prefeitura realizou essa licitação há aproximadamente três anos. Em razão dessa licitação foi firmado o contrato com os consórcios vencedores dessa licitação e eles tiveram aí a obrigação legal de estarem realizando renovação da frota com o cronograma pré-estabelecido. É por esse motivo que a renovação da frota do sistema urbano ela tem acontecido aos olhos da população e esse será o caminho que o sistema semiurbano também tomará para que a gente melhore a qualidade dos ônibus que levam e trazem todos os dias o nosso usuário e o nosso passageiro aqui dentro da ilha de São Luís. Além disso, no sistema rodoviário nós vamos levar a mesma ideia com relação a essa fiscalização tecnológica do cumprimento das ordens de serviço para que o usuário ele sempre tenha mais conforto e segurança. Então, em que aspecto que ele vai ter conforto? Com essa fiscalização eletrônica eu terei aí uma garantia maior com relação ao cumprimento dos horários. Esse ônibus ele vai sair da rodoviária no horário correto e vai cumprir toda a viagem também no horário correto diminuindo o atraso. E eu diminuo a segurança por quê? Porque só estarão autorizados para transitar nas nossas rodovias estaduais os ônibus que após vistoria após regularização perante a agência de mobilidade urbana ele estiver com esse GPS integrado aí dentro dele. então você usuário vai ter a garantia de que um ônibus que vai estar rodando nas nossas rodovias estaduais ele vai ser um ônibus que está totalmente regular com a MOB. Utilizaremos a mesma ideia Sten para o eixo do nosso transporte complementado nosso transporte alternativo que hoje é imprescindível ao transporte de pessoas dentro do nosso estado mas esse transporte ele tem que acontecer com segurança ele tem que acontecer com conforto. então dentro dessa nossa gestão aqui de um ano da MOB nós buscamos fazer o recadastramento de todas as vans que estavam com processo em andamento aqui na MOB para a gente buscar regularizar essas vans e dar essa segurança ao passageiro. Passado esse primeiro momento nós vamos realizar a plotagem de todas as vans que estão regularizadas isso deve acontecer entre o final desse ano e o início do ano que vem e a partir daí o meu usuário também ele se torna fiscal dessas vans porque ele vai saber exatamente qual é a vana que está regular perante a MOB e isso melhora e otimiza a eficiência da nossa fiscalização vai ficar muito simples de verificar quem está agindo na regularidade e quem está agindo na clandestinidade prometo ao meu usuário que para 2019 também realizaremos a licitação do Ferreboot para melhorar a qualidade desse serviço e consoante temos planejado a ampliação do serviço travessia a interiorização desse serviço e a instalação de mais linhas no Expresso Metropolitano conversamos então com o doutor Laurence Melo presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos com imagens reportagens e estendões para o SJ Notícias MA o o o o o